Vamos falar um pouquinho sobre governança corporativa em tempos de crise, como perpetuar o seu negócio. A governança, ela veio na década de 70, para poder falar sobre transparência, equidade, prestação de contas. Mas nos dias de hoje, eu digo sempre, e vem vindo a essa repetição das coisas, que a principal área da governança corporativa é a transparência. Por que a transparência? Primeiro, se começa quando você for de uma empresa, uma empresa familiar, o capital é fechado, tem a presença do dono, a governança é fundamental. Ela é em qualquer lugar, mas não dou nessa ideia mais ainda. Porque você tem a transparência na família, você tem que mostrar aquilo que você quer, porque você tem parentes, engenhos, noras, agregados, os nomes que queiram dar. Então, se essa governança não for transparente dentro da família, para depois ir ao mercado, você vai ter grandes problemas. Vem entender isso um pouquinho, visite o nosso site, www.empresafamiliar.com.br www.empresafamiliar.com.br E aí www.empresafamiliar.com.br www.empresafamiliar.com.br www.empresaf令.com.br www.empresaf�로.com.br